E o caminhoneiro dizia ao amigo, vou lhe dar meu filho Horário reservado, a sua família feliz prelitoral Horário reservado, a propaganda política eleitoral Horário reservado, a propaganda política eleitoral Diga a verdade, você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união Se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção Agora tem Meu nome é Soraya Tronique, eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado E agora candidata a presidente do Brasil E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais pra conviver entre o medo e o ódio Não dá mais pra conviver com desigualdades e injustiças E também não dá mais pra voltar aos erros do passado e nem errar de novo Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro Sofrendo tanto, sem esperança, porque falta comida, falta casa, falta emprego, falta segurança Faltam as coisas mais básicas É inaceitável ver um só brasileiro com fome Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome E fome dói Não dá mais também pra chamar o povo mais pobre de menos favorecido O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza Eu sou uma mulher muito corajosa E a minha briga é e sempre será pra colocar você no centro de todas as minhas decisões O suor de quem trabalha tem que se respeitar E o poder público tem que fazer a sua parte Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração E coloco toda a minha garra pra unir o país no único caminho que nos interessa Caminho da prosperidade Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora Não espero que façam por mim Vem comigo Preste atenção nessa mulher Soraya tem a solução pra botar o Brasil nos eixos E tirar você do aperto Soraya presidente Quarenta e quatro União Brasil Lei eleitoral nove cinco zero quatro Barra noventa e sete Olá, eu sou o Felipe Dávila Candidato a presidente do Brasil Nessas eleições você vai ouvir promessas de gente Que transformou o Brasil nesse caos De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro Chega desse país dividido Chega de se conhecer sempre o menos pior Vem com a gente Agora é trinta vai Felipe presidente Partido novo Começa agora o programa do presidente Lula O Brasil da esperança Tenho fé e peço a Deus Que acabe toda dor Tenho fé e peço a Deus Menos ódio, mais amor Tenho fé e peço a Deus Para a vida melhorar Tenho fé e peço a Deus Esperança pra mudar Meus amigos e minhas amigas Peço a Deus Que ilumine essa nação E nos ajuda a reconstruir o Brasil É um grande prazer encontrar você aqui Para conversar sobre o futuro do nosso país A alegria só não é completa Porque nesse exato momento Milhões de irmãs e irmãs brasileiros Não tem o que comer As famílias sofrem com os pretos que não param de subir E com o salário que mal dava as nossas barcas Como é que esse país tão rico Retorcedeu tanto Como pode um governante não se importar Com o sofrimento de tanta gente Provamos Que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado E garanto a vocês A vida do povo vai melhorar Já fizemos uma vez E vamos fazer melhor É 13 pra melhorar A vida do povo É Lula Presidente de novo Pra melhorar A vida do povo É Lula Presidente de novo Bem-vindo ao Brasil da esperança O Brasil da comida na mesa Do salário mínimo forte Do jovem na universidade Do Minha Casa Minha Vida Do emprego e da oportunidade É O Brasil do Lula O melhor presidente da história O homem saiu da presidência com 87% de aprovação Pense aí É por isso que o povo não esquece Programas de Lula eram programas para todos Era casa para todos Era energia para todos Antigamente a gente podia andar de avião Podia fazer um churrasquinho Fazer uma festa Comprar um carrinho Muitas coisas, né? Se vai no mercado violete Nossa, o tempo do Lula era Meu Deus O tempo do Lula era muito bom Olha aí O povo tem saudade do tempo de Lula E hoje? Quando é que a gente imaginar O litro de leite Mais caro que a gasolina? Nossa, isso porque a gasolina Tá pela hora da morte Mas também, né? Sem aumento do salário mínimo Com os preços batendo no teto Não dá nem pra ter carro Pra abastecer Não dá não Ah, diga aí Eu tô tendo até pesadelo Com aquele pi 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 Do caixa do supermercado É verdade, viu? Mas olha, não dá pra gente perder as esperanças agora não Ainda mais quando a solução pra gente voltar a dormir tranquilo Tá aí Conserta esse Brasil pra gente, presidente Hoje eu tenho mais certeza de consertar o Brasil É por isso que eu fui procurar logo Com fazer meu vice Um governador que governou São Paulo dezesseis anos E ainda mais seis de vice Ora, duas experiências que ninguém pode dizer Sabe que não vai dar certo A gente tem certeza que vai dar certo Não é meu vice-presidente? Diga lá Alckmin Mesmo que a gente não pense igual em tudo Nesse momento algo muito mais importante nos une O desejo de reconstruir o Brasil E melhorar a vida das pessoas Lula representa a alternativa certa Para o nosso povo voltar a ter dignidade O Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente do Brasil Coligação Brasil para todos MDB, PSDB, Cidadania, Podem O sabadão chegou, minha gente E aí, viu a entrevista da futura presidente do Brasil ontem no Jornal Nacional? Essa é uma pessoa preparada para ser presidente do Brasil, né? Sim ou não? Claro que é sim Quinze vezes sim Simone sim Simone Tebet tem cinquenta e dois anos É casada, é mãe de duas filhas Advogada e professora universitária Simone foi deputada estadual Duas vezes prefeita da cidade onde nasceu Três Lagos, no Mato Grosso do Sul Onde também foi vice-governadora E hoje é senadora Sempre conquistando posições Que nunca uma mulher havia ocupado Agora, ela está pronta para ser presidente do Brasil Simone Presidente é quinze Simone, bem-vinda ao nosso programa Já deu para descobrir que a sua história de vida É superar barreiras A sua candidatura a presidente do Brasil Também está sendo assim? Pois é, tudo para mulher é mais difícil, né? Disseram que eu não conseguiria ser candidata a presidência da República Chegar a dizer que eu não seria aprovada na convenção Nós superamos vários políticos importantes E agora é oficial Sou candidata à presidência da República Por quatro grandes partidos numa chapa Com outra grande mulher Que é a senadora Mara Gabrini Simone, na primeira página do seu site Tem duas palavras em destaque Amor e coragem Coragem já deu para entender logo de cara E o amor? O que é governar com amor? Sem amor nós não temos coragem para fazer o que precisa ser feito Com amor, com coragem Nós podemos e vamos juntos transformar o Brasil Gente, é possível fazer diferente É preciso fazer diferente E nós estamos prontas para fazer diferente Eles não e ela sim Eles não e ela sim Ela é quem, ela é sim Presidente do Brasil Ela é quem, ela é sim Presidente do Brasil Obrigação pelo bem do Brasil BRBB e Republicanos Rádio vinte e dois A rádio que toca a verdade Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Nas ondas do rádio O primeiro programa de Bolsonaro vinte e dois O presidente que defende a pátria Família e liberdade Programa que fala a língua do povo Do Égua ao Oxente Do Trem Bom ao Ti Eu sou Beto Maciel, nordestino topado Eu sou Ericka Lemes, do interior do meu sudeste E estamos com você aqui na rádio Que toca a verdade É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que música linda Diz tudo sobre esse cabra bom e simples que é Bolsonaro Fui na convenção do Rio e você tava lá, né Beto? Tava Maracanãzinho entupido de gente Me emocionei com Bolsonaro Que o homem botou pra lascar no discurso Muito sincero e tava emocionado Vamos ouvir um pouquinho Temos enfrentado uma pandemia Uma guerra que não acabou ainda Em dois mil e vinte Onde muitos obrigaram a todos a ficar em casa E eu falei Vamos combater o vírus E também fazer com que a nossa economia não seja destruída Bolsonaro vinte e dois E Bolsonaro criou o auxílio emergencial de seiscentos reais Não foi, Ericka? Foi uma bênção no tempo de pandemia, Beto Tirou do sufoco muita gente Depois o brasileiro aplaudiu a criação do Auxílio Brasil É vinte e dois Dentro da responsabilidade fiscal Extinguiu o Bolsa Família Que pagava em média Cento e noventa reais Tinha mulheres ganhando oitenta reais Passaram a ganhar Seiscentos reais E conversei com Paulo Guedes Esse valor será mantido a partir do ano que vem É vinte e dois Bolsonaro é sincero E tem palavra Vai manter o Auxílio Brasil de seiscentos reais É prego batido e ponta virada, Ericka Então, tá garantido Esse homem eu gosto de graça É um guerreiro em defesa da pátria Da família e da liberdade Não é questão Deus, pátria, família e liberdade Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Até a próxima terça Bom final de semana para todos Bolsonaro vinte e dois Presidente Bom dia, Brasil Como Ciro tem pouco tempo e muitas propostas Vamos direto ao ponto Ciro é o único candidato que garante o programa renda mínima de mil reais das famílias mais carentes O único que vai criar a lei anti-ganância Pra proibir os bancos de cobrarem mais de duas vezes o valor de um empréstimo ou da dívida Que você tem com o cartão e o cheque especial E o único que vai limpar o nome de todo mundo do SPC e do Serasa É Doce O que eu quero é isso Criar um Brasil onde ninguém fica pra trás e coloca os mais pobres na frente Vamos ter renda mínima, gerar cinco milhões de empregos e garantir uma educação pública entre as dez melhores do mundo Pra saber mais, acesse CiroTV ponto com ponto BR O melhor canal de política da internet Ciro, presidente Ana Paula vice Começa agora a propaganda da sua região Candidatos a deputado federal do patriota Iremos propor projetos na área de saúde, educação, habitação, segurança, transporte, infraestrutura e saneamento Peço seu voto cinquenta e um cinquenta e um Uma boa ideia Candidatos a deputado federal do PTB Sou Diogo Fernandes, sou comerciante, fui secretário de habitação e vereador de Palmas Convido vocês pra juntos renovarmos o Congresso Nacional Temos a experiência e a confiança pra mudarmos o Tocantins Pra deputado federal Diogo Fernandes, catorze, catorze Federais PL Por mais qualidade de vidas e oportunidade para todos Conte comigo, deputada federal, misma, vinte e dois, cinco, cinco Para transformar o Tocantins em governador Dimas, vinte e dois Para deputada federal, vote Elissama Gomes, vinte e dois, zero, dois A força da mulher em ação Transformação é Ronaldo Dimas, vinte e dois, pra governador Fui duas vezes vereador em Palmas, sou autor do projeto Lake Proempanheiros Unissex Para deputado federal, vote Felipe Martins, vinte e dois, vinte e dois Dimas, vinte e dois e Bolsonaro, vinte e dois Aqui é o Coronel Jair Vote vinte e dois, trinta e três Federal e governador vinte e dois Dimas, faremos juntos Federais PL Federais PL Está na hora dos deputados federais cinco, cinco O futuro é pra já Precisamos resgatar o sonho tocantinense e fazer o nosso estado ser grande Vote Gilvander Pérez, deputado federal, cinco, 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 irajá, cinco, cinco Sou professora Elizabeth, candidata a deputada federal, cinco, cinco, zero, zero Vamos juntos avançar na educação e gerar mais oportunidades para o tocantinense e para governador, irajá, cinco, cinco, cinco É cinco, cinco, é pra já Em defesa da família, do homem e da mulher, vote cinco, cinco, vinte e dois, pastor Saulo Teles, o federal da fé, irajá, governador cinquenta e cinco Olá, conterrâneo, sou o cantor João Lucas e venho aqui pedir seu voto para representá-los na Câmara Federal, como já faço em shows no Brasil e no mundo Para deputado federal, João Lucas, cinquenta e cinco, vinte Candidatos a deputado federal do PDT Lutar pela revisão do PCSS, da Polícia Civil, bem como desengaventar a lei da paridade que se encontra hoje no STJ Sou de Jacir Almeida, número doze, dez Nasci com o Tocantins e quero que o Tocantins seja um lugar de respeito à mulher, à diversidade e a todas as minorias Minha luta é pelo respeito, vote doutora Gabriele Borges, doze, vinte e um, Vanderlei, dez Aqui é o João Araújo, trabalha doze anos com benefícios previdenciários e assistenciais Seria o seu representante na Câmara Federal João Araújo, com o número doze e treze Em defesa dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência Vote nos deputados federais do MDB Caros amigos tocatines, trago nesta oportunidade o meu nome Para mostrar a minha disposição de disputar uma cadeira na Câmara Federal Dizer que decidi ser candidato a deputado federal Simplesmente pelo desejo de poder contribuir para um país melhor para todos Ferreirinha, quinze, vinte e dois Ronaldo Dimas, vinte e dois Peço o seu voto Sou a professora Eva Lima, deputada federal quinze e quarenta e dois Vou buscar incentivo para que todos tenham acesso a prática esportiva Promoção à saúde Incentivo às profissões de educação física Empreendedorias femininas Em especial às mulheres negras Vote professora Eva Lima, quinze e quarenta e dois Esporte, eu resolvo Vote nos deputados federais do Podemos Olá, sou Quita Maciel, candidato a deputado federal Com o número dezenove e dezenove Bora em Gurupi, onde fui eleito vereador por dois mandatos Com muita determinação, me informei em direito Sou defensor público estadual e professor universitário Eleito, vou trabalhar com justiça social, emprego e renda Saúde humanizada e educação de qualidade Quer educação de qualidade? Dimas, governador vinte e dois Vote nos deputados federais do Podemos Chegou a hora de ocupar o Congresso com deputados federais capazes de representar o povo Não é, presidente? Para garantir um salário mínimo forte Precisamos eleger uma grande bancada no Congresso Sou deputado federal Célio Moura Por trabalho, voz e vez Eu venho aqui pedir o seu voto Tá deputado federal Célio Moura Três e trinta e três Do time do presidente Lula Meu santinho ou feijão do ar O ar só será top quando for sustentável e alimentar todos nós O Gapim Dourado simboliza nosso ouro do cerrado Nossa cultura, nosso turismo e nosso desenvolvimento sustentável Quarenta e três, quarenta e três, Eliane da Reciclagem Para construir um Brasil sem fome e sem miséria Precisamos eleger uma bancada forte no Congresso Sou professora Letícia, candidata a deputada federal Defendo o empoderamento da mulher para ocupar todas as instâncias de poder Quero o teu apoio, preciso do teu voto O meu número é 6555 Amigas e amigos do Tocantinete Trabalho arduamente a favor da moradia popular, da agricultura familiar E assim farei como deputado federal No dia dois de outubro, vote Lula treze Paulo Mourão treze Vilela um três um E deputado federal Zé Roberto Lula treze treze Pra fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras Que jogam no time do Lula Só assim as coisas vão melhorar Federação Brasil da Esperança PT, TV e PC do bem Candidatos a deputado federal da Federação PSDB Cidadania Sou Marta Ramos, pioneira do Estado, farmacêutica, servidora pública e portuense Com mais de vinte e cinco anos de serviço prestado na saúde Sou conselheira federal de farmácia e venho representando a minha categoria E defendendo uma saúde de qualidade no nosso Estado Agora peço a oportunidade de representar você na Câmara Federal Sou Marta Ramos, candidata a deputada federal Meu número é quarenta e cinco, quarenta e cinco Sou Major Negreiros, ex-presidente da Câmara de Vereadores E secretário da Agricultura da capital Já fiz muito por palmas Creio que os fins preparatórios, de graça Idealizei as escolas militares da nossa capital Agora estou pronto para trabalhar pela saúde, educação, agricultura E segurança pública do nosso país e do nosso Estado Para deputado federal Vote Major Negreiros, quarenta e cinco, zero, zero Aqui trabalha Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Agora é quatro, 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 quatro O seu deputado federal, Gaguinho Quatro, 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 quatro O seu federal, Gaguinho Para estar em Brasília Representando você nas demandas de todo o Estado Os prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores Os nossos funcionários públicos A minha polícia militar A você que tanto trabalha pelo Tocantins Eu, como seu representante, vou estar em Brasília Novamente trabalhando pelo nosso Estado E pela nossa gente Quatro, 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 quatro Gaguinho, Gaguinho, Gaguinho Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Sou doutora Ângela da Facite Sou mãe, esposa, dentista, professora, gestora e empreendedora Minha proposta é ampliar as oportunidades de inclusão social Melhor distribuição de renda e lutar por saúde e educação de qualidade Gestão pública também é lugar de mulher Unidas devemos lutar para que a política seja um meio de cuidar para transformar Deputada Federal Doutora Ângela da Facite, quarenta e quatro, dez Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Olá, meus queridos amigos tocantinenses Sou Rubens Uchoa, candidato a deputado federal Estou passando aqui para pedir o seu voto Pois o seu voto é instrumento de mudança É através do seu voto que faremos o nosso Estado ainda melhor Vamos juntos pelo Tocantins Com Rubens Uchoa, quarenta e quatro, onze Não esqueça, Rubens Uchoa, quarenta e quatro, onze Professora Dorinha, senadora e governador Vanderme Barbosa, dez Horário reservado ao Partido Progressista 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 Candidatos a deputados federal dos republicanos Lutou pela Unitins, pública e gratuita Criou programas importantes com o secretário de juventude Na capital, como secretário, regularizou bairros que agora tem infraestrutura Como deputado, destinou um milhão para o Hospital do Amor Esse é Ricardo Aires para deputado federal Vote mil Como presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado Oportunizei cursinhos preparatórios para vestibular e concurso público Para nossa juventude por meio da Escola do Legislativo Por você e pelo Tocantins, para deputado federal Vote Horário reservado ao Partido Socialista Brasileiro 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 Horário reservado ao Partido Avante Horário reservado ao Partido Socialista Brasileiro Orário reservado ao Partido Socialista Brasileiro Horário reservado ao Partido Social Cristão. Horário reservado à Federação Pessoal Rede. 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 Desface neste momento, formação de rede obrigatória para transmissão do programa eleitoral gratuito. A Jovem FM foi indicada pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para ser a geradora da propaganda eleitoral dois mil e vinte e dois. Isso se deve pelo fato da Jovem FM ser a única rádio do Tocantins com capacidade técnica para efetuar a geração. Maior audiência em todo o estado, equipe profissional multicopacitada, responsabilidade e compromisso de verdade com a sociedade tocantinense é aqui. Jovem FM, incontestavelmente, a rádio mais ouvida no Tocantins. Para um novo você, uma nova Volkswagen, neste mês dos pais.